Esse é o DJ Robão, tá lançando a nova moda Foi o Robão que falou que ela é profissional Foi o Topre que falou que ela é profissional Antes de sentar na pica, chupa, chupa, mete a língua Vai, uapucano Eu louco de droga Eu! Pra trás disso seu xó tá louco de droga Eu! Pra trás disso seu xó Eu louco de droga Eu, atrás de xoxô, tá louco de droga Eu, atrás de xoxô Hoje é século pós-pirã Hoje é século pós-pirã Hoje é século pós-pirã Hoje é século pós-pirã Esse é o DJ Robão, tá lançando a nova moda Tá lançando a nova moda Tá lançando a nova moda Foi o Robão que falou que ela é profissional Foi o Topre que falou que ela é profissional Antes de sentar na pica, chupa chupa, mete a língua Vai, papo cano Chupa, 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 chupa, muito a língua vai pro abatão Eu louco de droga! Eu! Atrás de Xochó tá louco de droga Eu! Atrás de Xochó Eu louco de droga Eu! Atrás de Xochó tá louco de droga Eu! Atrás de Xochó Hoje é século pós-pirã Hoje é século pós-pirã Hoje é século pós-pirã Hoje é século... Amém.